Um só dia. Um só dia é muito pouco pra celebrar a mulher. Um só poema, uma rosa, uma homenagem qualquer. Palavras são muito pouco, não importa o que eu disser. E mesmo assim, dizer é o meu dever. É dever da humanidade reconhecer que a mulher é força, é dignidade, é o que é e o que quer ser. É tão claro e evidente, ser igual e diferente faz parte da sua essência. Um feliz dia internacional da mulher. Que todo dia seja dia de tu ser admirada pela força, pela garra, pela coragem estampada, de ser verdadeira e justa, mesmo sendo injustiçada. Que todo dia seja dia de você ser mais ousada, de amar quem quiser amar e por alguém ser amada. O amor é o melhor transporte pra seguir essa jornada. Que todo dia seja dia de não ter a voz calada. E se alguém ousar calar, que essa voz seja elevada. Que todo dia seja dia da mulher ser respeitada.